Oi gente, eu sou a Minnie e hoje eu abri uma surpresa com vocês Que eu não faço a mínima ideia do que é Eu nunca vi na minha vida E a minha mãe falou que eu queria muito, que eu tava esperando muito Então, vamos lá! Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like Se inscreve no canal e compartilhe o vídeo que eu tô sendo amiz Pra todo mundo ver essa surpresa comigo Então, e com vocês? Então, vamos lá! Para, 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 para tudo E espera aí só mais um pouquinho Porque antes de eu trazer a surpresa, você vai vendar os olhos Pronto! Posso trazer? Pode! Então tá bom, pera aí Vai cair o céu? Vai cair, pera aí 3, 2, 1 Pode abrir os olhos Abre! Não, pode tirar a... Pode tirar a venda Ih, ficou cega Ai, calma aí, gente O que que é? Uma caixa da Pompili O que será que é? Não sei Mas você tem ideia do que seja, não tem? Sim Então vamos abrir Vai, vai, vai Vamos O que será que tem, pessoal? A gente imagina o que tem A gente já sabe mais ou menos o que tem Consegui Conseguiu? Consegui Uau Eu acho que o pessoal de casa também Estava esperando muito por esse momento, hein? É? Eu acho Então, pessoal Olha, esse vídeo merece muito Me like Conseguiu Conseguiu abrir E agora Vamos ver o que tem dentro Em 3, 2, 1 Eu vou mostrar melhor pra vocês Eu acho que é uma caixa surpresa Da PKXD Pompili E tem algo muito especial Dentro dessa caixa surpresa Sim Olha, gente Aqui embaixo Tem como se fosse uma caixa surpresa Nossa, muito linda Está incrível Aqui no lado também É muito igual Com certeza Vai ficar ali atrás, ó Fazendo parte da nossa decoração Do cenário Vamos colocar bem ali, olha Embaixo da placa do milhão ali Vamos abrir? Vamos 3 2 1 1 Jacaré Já Uma caixa Outra caixa Escreveu Nossa Escrito a mão Quem será que escreveu? O que foi? Não acredito O que, menina? Não acredito O que? Está me deixando nervosa O fone Do PKXD Parece o lindo jogo Igualzinho do jogo Ai, que lindo Que incrível Gente Vamos ler a cartinha Vamos ler a cartinha Olá, menina Temos esses livros especiais Com todo carinho Na contínua Acreditamos que as crianças Podem ser Protagonistas Das suas histórias E exercer As escolhas Que transformam O mundo No game PKXD Vocês podem se expressar Em um universo Juntual incrível E para nós É muito importante Estar nos pés do coração Obrigada Por fazer parte Dessa história Linda com a gente Uou Que lindo E olha essa caixa Uou Que demais O que será que tem dentro? Antes vocês que viram primeiro Agora vai ser eu É Vai? Vai ser você primeiro? Antes foram eles que viram? Olha gente Todas as armaduras E aqui tem minha caixa Sobrela Ai, que linda Perfeita demais O que será que tem dentro? O que você acha que é? Eu acho que é um calçado Acertei? Aham Ih Uou Qual será que é? Um chinelo da Pomp Uou Que lindo Muito lindo Eu amei Mili É do pé de Pomp Olha Olha Muito lindo Vai ficar tão lindo No seu pezinho E tem mais coisa Tem mais coisa? O que? Uma mochila de unicórnio Uau Que linda É o Pet Dá comidinha pra ele Não sei Agora você vai poder carregar seu celular pra todo lugar Aqui ó Ah Eu vou trocar de fone Yeah É Agora com fone novo Aqui você acha que vai ficar XD Que chique Acho que tá ao contrário A orelhinha É do outro lado Mili Uou Que linda Amei Amei tudo Eu também Nós todos Vamos arrasar com esses kits da PKXD Isso vocês Pampilli Isso Da Pampilli Muito lindo Eu amei demais Eu também Que mais Eu estou muito feliz Por essa novidade Eu quero ver todo mundo também Usando esses novos calçados E bolsas Da Pampilli E foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu coraçãozinho Seu like Deixe um comentário aí E compartilhe o vídeo com todos seus amigos Um beijão Espero que tenham gostado Tchau Fui Mili 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 Mili